E a campanha nacional de vacinação contra a gripe será encerrada na próxima sexta-feira, dia 1º de junho. Mas até agora, metade da população alvo do estado ainda não foi vacinada. O alerta principal é para que pais ou responsáveis levem as crianças com mais de 9 meses e menos de 5 anos de idade aos postos. O foco também são as gestantes, grupos que ainda não atingiram 50% da meta de imunização em todo o estado. Estabelecida pelo governo do estado de São Paulo. As gestantes e as crianças devido a também ser mais suscetível a estar recebendo, pegando, transmitindo esse vírus. Então é importante estar realizando a vacinação para adquirir a imunidade contra a doença. A vacinação segue até o dia 1º de junho, com a expectativa de imunizar até lá cerca de 11 milhões de pessoas em todo o estado de São Paulo. Mas a meta ainda está longe de ser alcançada. Há uma semana do fim da campanha, quase metade da população alvo ainda não foi vacinada. Em Araçatuba, 44 mil pessoas do público alvo precisam se vacinar. No último balanço, apenas 57% do público havia sido vacinado. Em Rio Preto, quase 107 mil pessoas precisam se vacinar. A cobertura vacinal do município para os grupos com meta está em 71%. Em Presidente Prudente, mais de 50 mil pessoas devem tomar a vacina. Até o momento, 72% dos grupos prioritários foram vacinados. É preocupante. Nós estamos realizando intensificações, nós estamos trabalhando na orientação, na sensibilização, para que os pais se conscientizem da importância da vacinação e tragam essas crianças até as unidades básicas de saúde para receber a vacina. Gestantes também. Gestantes também. Lorenzo teve uma forte gripe nas últimas semanas. Assim que melhorou, Juliana veio garantir a proteção do filho. Ele estava gripado, estava tomando alguns medicamentos. Aí agora eu falei, não, agora é hora de tomar, se prevenir, né? Dona Idalina também veio tomar a vacina. Só não conseguiu se imunizar antes porque também precisava ficar em casa para cuidar do marido doente. Tem que se prevenir, né? Senão fica pior.